A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos meninas e meninos, circo demoníaco, o jogo teve início, fogo de artifício, fantoches são levados ao altar do sacrifício. Quem, quem quer ser, quem quer ser milionário? Quem, quem quer ser o primeiro voluntário? O primeiro concorrente põe a língua no prego, ao primeiro americanismo vai cair o martelo. Há um vasto arsenal, tecnologia cruel, cuidado com o ego, houve o chocalho da cascabel. Manancial medieval nesta velha masmorra, e se não quiser jogar então corra, é liga de honra. Se o domingo morra, e quem vacilar agora então morra. É o lamento otomano, bem pior que Guantánamo, envergonha o movimento, a estaca vai até ao âmago. Juntas deslocadas pelas rimas roubadas, tendões rompidos pelos plágios cometidos. Castigos físicos e mentais suplícios, sacrifícios de indivíduos subreptícios. Sejam bem-vindos ao parque de diversões, brincadeiros do fogo, fábrica de ilusões. Animais racionais amestrados, deliciam as massas, permanecem enjolados dentro de suas carapaças. Viciados no jogo, verdade ou consequência? Resposta errada, guilhotina é a sentença. Rolam bustos humanos neste circo demoníaco. Corpo sem cabeça ou som por duto lucrativo. Poens e hernões, órgãos e acordeões. Lutadores de inexperiências, amatilados aos leões. Contém a Rússia 5 G de gravidade. Não aconselhável a fracos, toma e menores de idade. No palácio de espelhos, infinitas aberrações. São shows de marionetas e ventrilos sem pulmões. Palhaços assassinos, fabricantes de caixões. Óbidos garantidos, rubro e concertidões. Po, 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 po. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao teatro dos horrors. Palhaços assassinos no palácio dos espelhos. Delusões, incríveis aberrações. Po, 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 po. Sejam bem-vindos, meninas e meninos. Circo de monia, cujo jogo teve início. Fogo de artifício. Fantós são levados ao altar do sacrifício. É o vosso aniversário. A festa acaba quando entre o dia, venta-la em sangue. Mascarada do homem do talho. MCs brincou sangue ao cu. Eu brinco ao santo carvo. São gore com bandana preta e focalhão de mato. Mais um público sem músico. És a body do perseguido. As palmas batem como caçadeiras no ouvido. Piso, segundo. Gazifica-me estudios como Auschwitz. Morres com isolamento acústico. Carimbuleia para o norte. Agarra-te à minha casaposa. Às voltas como um posto de morte. Saiu-te o prémio. Melhor réplica de elemáticas. Roy. A serra elétrica ou a cadeira elétrica. Há clonas como a puta da mania. Atenção, acidente na secção de cotoria. Batismo público com ácido sulfúrico. Tornado-se o nosso oratório no crematório. E entra na trituradora. Esquece a música. A tua alma é sugada pela indústria. É exposta à prova na hora da tua morte. Nem sobra a memória da tua obra em glória. Acordes-te. Esta é a nossa arena. Dilema. Aqui és atirado aos leões. Não temos pena. Mas és um peão. Vitimado do sistema. Capitalista. É expião. É morto. Artista. Só está mestrado. Poeta castrado. Manuseado pelos mestres das marionetas. Em vídeos caretas. É temporário o visual. És usado e deitado fora como lixo industrial. É isso o pecado na tua canção. Cortamos-te a mão. Último ato. Extreme monção. Dissecação. Mas morra musical. Entre o próximo na trituradora. É o ritual. É o ritual.